Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E será que o tiro do governo norte-americano saiu pela culatra? Será que agora o CZ vai dar um jeito de contornar essa situação a respeito do Stop Order do BUSD? Será que a situação vai mudar? Vamos entender exatamente esse ponto. Te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse negócio que eu tô passando aqui é algo útil pra você. E óbvio, também você me ajuda bastante, de verdade. Se você puder dar um like aí, eu realmente ficarei muito grato. Então, gente, o segundo link na descrição, tá? Tem que falar, é o do robô de operações que eu utilizo. Caso você queira conhecê-lo, ele não cobra licença de uso. Daí que é a grande vantagem. Então você paga só uma porcentagem do seu lucro. Então se você não ganha dinheiro, é lógico que os caras também não ganham. Então eu vejo que é um incentivo muito bom aí pros caras trabalharem, certo? E fazerem você... E permitir que você ganhe dinheiro através da plataforma deles. Então, dito isso, então... O SISI, ele tá se pronunciando aí em relação ao Stop Order. E a forma com a qual ele tá apresentando a situação, eu vejo que parece... Tá soando aí como uma ameaça aí pro governo norte-americano. Não sei se ele tem esse potencial todo, mas... Olha isso daqui. A indústria de criptomoedas provavelmente começará a adotar stablecoins baseadas em euro, iene ou dólar de Singapura no futuro. Reduzindo sua dependência de stablecoins atreladas ao dólar dos Estados Unidos. De acordo com o CEO da Binance, Chapeng Zhao. Também conhecido como Sisi. Sisi fez a declaração durante uma sessão no Twitter Spaces em 14 de fevereiro. Em resposta a uma pergunta que questionou a possibilidade de a indústria de criptomoedas usar o ouro como padrão de valor em vez do dólar americano. Sisi concordou que faz sentido usar ouro. No entanto, acrescentou que a maioria das pessoas ainda usa moeda fiduciária. Por esse motivo, a maioria das pessoas calcula seus retornos de investimento em dólares. E é por isso que as stablecoins lastreadas em dólares ainda são importantes. No entanto, Sisi argumentou que as ações recentes do governo dos Estados Unidos contra as stablecoins atreladas ao dólar provavelmente levarão a indústria global de criptomoedas a adotar outras moedas como Eurine, Dólar, Singapore, Lastreads, stablecoins, como explicou. Bom, aqui tem a explicação dele. Enfim, isso é só uma repetição do que a gente já viu. Mas assim, gente, eu particularmente penso que seria fantástico, fantástico, assim, algo maravilhoso se a gente tivesse a Binance ou qualquer empresa de relevância. Empresa de relevância. Não adianta pegar a empresa do Zé do Quintal, do Zé do fundo do Quintal, e falar assim, ó, tem aqui um stablecoin lastreado em ouro. Estou falando, né? Uma empresa assim que já esteja um pouco mais estabelecida. E começar a emitir um ativo digital de lastro em ouro. E daí, o que eles fazem? Eles contratam empresas de auditoria para auditar esse ouro que eles têm guardado em um determinado cofre. Não pode ser custodiado por terceiro. Tem que ser por eles mesmos. Eu penso que isso daí pode ganhar uma força que pode até começar a bater de frente com os governos. Por quê? Qual que é o grande problema da moeda fiduciária hoje? O grande problema é que ela não tem lastro. Porque até então, o que é a moeda fiduciária? Existia uma época que você trocava um bem por outro. Essa é a ideia. Você trocava um farinha por açúcar, por exemplo. Daí depois criou-se o padrão de metais preciosos. Depois criaram as casas que armazenavam metais preciosos e ofereciam para você um certificado ao portador que indicava que você era dono daquela quantidade em ouro. Então, se você queria comprar um terreno, queria comprar alguma coisa mais cara, por exemplo, você dava o certificado aí para a pessoa e a pessoa, se ela quisesse, ela ia até a casa do ouro lá e resgatava aquela quantia em ouro físico. Além disso, passou mais tempo na história e uma determinada instituição, que hoje conhecemos como Estado, decidiu recolher todo esse ouro e falar agora é meu e você vai ter aí dólar, né? Ou moeda fiduciária, enfim. Que vai representar uma quantidade. Aliás, até então não era moeda fiduciária, era só moeda estatal ou certificado, né? E daí, depois disso, em 1970, o presidente Nixon interrompeu esse lastro, esse processo de lastro com o dólar e criou aí o padrão, daí foi criado o padrão ilusório chamado petrodólar. Então, com base nisso, o dólar só desvalorizou. O mundo todo seguiu o mesmo padrão e a nossa moeda não vale porcaria nenhuma. Vale no sentido de que as pessoas acreditam que vale, mas um real é um real e... já era, sabe? Não vale, é só um papel. Agora, criptomoedas você consegue auditar. Agora imagina uma criptomoeda ou um conjunto de stablecoins, enfim, que sejam diretamente lastreadas em ouro. Eu sei que os bancos já emitem papel de ouro, mas os bancos estão submissos ao Estado. Se você pegasse uma instituição, como por exemplo a Binance, que nem tem sede física em nenhuma parte do mundo, dela ia guardar um pouquinho do ouro dela no Brasil, um pouquinho do ouro dela nos Estados Unidos, um pouquinho nas Ilhas Caimã, um pouquinho em cada lugar. Daí eu penso que faria sentido você trabalhar com uma stablecoin lastrada em ouro. Mas é claro que o grande problema não é o fato da Binance estar oferecendo um ativo que é lastreado ou pareado com o dólar. Entendeu? Esse não é o problema. O receio do governo norte-americano, o medo deles, é que isso, em determinado momento, venha a ser substituído pelo dólar. E até então, é sim substituído pelo dólar. Porque você coloca o dinheiro na corretora, esse dinheiro vira um ativo. Se não me engano, quando um norte-americano deposita dólar na Binance, esse dólar já vira o BUSD. Então ele não faz um trade com dólar especificamente, ele faz um trade com BUSD. Algumas outras moedas, beleza. Ela continua sendo a sua versão original, no caso do real. Não tem uma stablecoin de real. Mas, ainda assim, pelo que a gente pode perceber, se o CISI ou qualquer empresa vier com uma solução para esse assunto, o governo vai novamente problematizar. Se o CISI ou qualquer pessoa querer dar a volta na situação e falar assim, não, então faz o seguinte, a gente não vai mais emitir BUSD, dólar. A gente vai criar uma stablecoin da União Europeia. Daí o governo norte-americano vai olhar para isso e vai falar assim, ah, tá bom, só não negocia aqui nos Estados Unidos. E eles vão cair na mesma, porque até então BUSD pode negociar no Brasil. Pode continuar funcionando. Entende a lógica? O problema é que o Estado está lutando diretamente contra o mercado das criptomoedas. Não é algo pontual que está acontecendo. Esse é o grande erro das pessoas quando analisam essa situação. Não é algo pontual contra uma corretora. Eles não estão preocupados de verdade se você está emitindo valor imobiliário ou não. Eles querem derrubar o mercado das criptomoedas. A briga é outra. Se eles falam que você está imerso em um problema e você contorna esse problema ou resolve, eles vão inventar outro. E isso não tem fim. O mercado das criptomoedas vai terminar com as pessoas não sendo donas das suas próprias criptomoedas. Você ter criptomoedas em uma carteira vai ser crime. Você só vai poder ter criptomoedas dentro de corretora e não vai poder sacar de lá de dentro. Não vai ter uma autorização. Vai ser um sistema fechado. Só quem vai ter contato com as criptomoedas são diretamente algumas empresas autorizadas por órgãos regulamentadores. Como por exemplo a Binance ou as corretoras de criptomoedas. Os bancos, Santander, Itaú, Bradesco, enfim, eles vão poder ter criptomoedas. E você vai poder se expor às criptos desde que elas não sejam suas. Por quê? A partir do momento que a criptomoeda está na sua carteira, o Estado não consegue ver quanto você tem. Ele não consegue bloquear seu dinheiro, muito menos tirar o dinheiro da sua carteira. Então, por consequência, isso é algo terrível. E esse é o futuro. Certo? Muito obrigado aí a todos que assistiram. De embora eu deixe aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. E até mais.